Hoje eu vou estar fazendo uma partida do Iveco, tá? A partida do Iveco aqui, vamos fazer um teste nela, ver como é que tá? Se tá funcionando ou não, o automático não tá puxando E ela também não tá rodando, né? Então vamos abrir pra ver? Ó, vou mostrar um detalhe pra vocês aqui nessa partida, hein? Ó pra isso, ó Tá vendo? A pessoa pega e bate aqui, ó Bateu porque tava dando algum mau contato, né? Fica batendo, ó Se bate um pouco mais no meio, quebra o imã Aqui também pode quebrar o imã, vamos abrir pra ver Espero que não tenha quebrado o imã, né? A pessoa gosta de trabalhar na base da pancada com a partida Aí numa dessa, acaba ficando mais caro, né? Vamos ver como é que tá, né? Vamos ver como é que tá, né? E aí Vamos ver como é que tá, né? E aí Está bem. Apesar das pancadas não quebraram o ímã, menos mal né? Apesar da pancada. Essa aqui é a segunda partida que eu pego essa semana, que vem sem a ravelinha de pressão aqui ó, uma ravelinha de celeron aqui dentro nesse espaço aqui ó, está vendo? A segunda que eu pego essa semana que vem sem, aí fica pegando aqui ó, aí chega a dar uma brecada né, fica freando a partida. A escova não tem? Tá com o coletor todo zoado ó, quer levantar a lâmina já. O automático parafuso aqui ó, chegou azul lá ó, deu mau contato com esse automático aquele parafuso ó, chegou azul lá aqui o parafuso né, sem chance também né, então vamos continuar desmontando. a avar isso aqui para... a avar isso aqui ó... a avar isso aqui ó... A avar já tava com muita folga na bucha, então até que tá riscado aqui ó... Né? Muita folga na bucha. Aqui na frente... Nós estamos com o rolamento agulha, não sei se vai dar para vocês verem aí né... Ó... Aqui dentro não é bucha, tá um rolamento agulha aqui dentro ó... Tá? Com os roletes bem gastos, isso faz a partida ficar pesada... Nossa, não dá nem para ver os roletes... Caramba, deixa eu tirar aqui para te ver... Ó... Cadê? Ó... O coletinho tá? Engato mesmo... O que tá acontecendo aqui? Ó... Engato mesmo... O que tá acontecendo aqui? Tá? Né...? O que tá acontecendo aqui? Não vai ter v Gastão? Até pra ver... W bible�, era quando vem finalizando. Hoje vem até aqui lá... O qual é o o que? E aí então... Vai ter vêm aqui... O bente aqui não precisa trocar, tá? Tá bom? Tá bom? Bom pessoal, já tô com as peças tudo lavadinho aqui. Vou começar a fechar então essa partida, né? Só que eu não vou dar aquele talento não, deixar ela toda bonitona não. Porque o pai falou que não precisava, né? Essa partida aqui, olha que monta, tem que tomar cuidado. Que às vezes você esquece de colocar o pistão aqui, olha. O garfo tá tão pertinho aqui da carcaça aqui, nessa ponta aqui, olha. Que não entra aqui, olha. Ele não entra, tá vendo? Então tem que ficar atento a isso pra colocar o pistão nessa hora aqui, olha. Pra não esquecer, senão depois tem que desmontar toda a partida pra colocar o pistão no lugar, né? Então vamos lá, vamos começar agora a fechar essa partida. Ficou bem justa. Vamos lá de baixo, né? Tchau. 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 E aí 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 calça induzido como eu falei né é a segunda que mostra semana que vem sem essa se calça aqui ó deixar bem paralela que o coletor é que acontece lembrando pessoal que se passou aqui ó ele tem essas as entradas aqui ó cadê tem suas entradas aqui ó que vai encaixar essas entradas aqui na partida na partida também tem as marcas olha só tem a marca aqui e tem o lado de cá também ó ó cadê aqui ó tá vendo então ou vai pegar essa ponta ou essa como que você sabe qual das duas que é por exemplo ela vai ou você vai encaixar ou essa gaveta ou essa tá aqui tá ó se encaixa essa aqui essa aqui não bate aqui nessa aqui fica aqui essa aqui tá fora se encaixa aqui essa aqui tá fora e aqui ó e se eu alinho essa aqui ó essa aqui tá para lá tá para fora porque tá aqui ó tá vendo ó alinhamento dessa aqui ó ó eu vou alinhar aqui ó alinhei aqui ó alinhei essa daqui nesse gaveta aqui mas aqui onde tá tá aqui ó e a marca de tá aqui tá vendo então você tem que saber isso como que a gente sabe através dessa orelha aqui ó e dessa parte aqui da partida eu coloco aqui né aqui em cima aqui ó ó e eu sei que e a borracha ó cadê aqui colocar aqui a liga certinho surinho tá certinho aqui ó ó a borracha fica um pouquinho mais para cá então em relação a a esse ponto aqui a borracha tem que ser que tá para cá um pouquinho ó e não para lá ó a borracha ela tem ela tem ser três posições desse furo aqui esse furo porta certinho aqui pode tá um pouquinho para cá como tá aqui e como tá um pouquinho para cá essa aqui no caso é uma r7 tá esse é right seven alguma coisa assim então tá aqui r7 então vamos lá bom então eu sei que a borracha tem que tá para cá então eu coloco a borracha aqui alinhado a borracha tá para cá isso aqui então tá um pouquinho para lá então aqui vai encaixar vai ser essa daqui essa aqui tá fora ó aí quando eu colocar essa tampa aqui para ver se dá certo aí vai dar certinho na borracha aqui borracha certa encaixar que eu vou encaixar que eu começar a encaixar pelo menos a escova aqui ó tá encaixado já praticamente isso aqui ó esse aqui praticamente até encaixado certinho então deixa eu ver se ele mesmo coloquei aqui ó a posição é essa daqui ó ó a posição é essa daqui ó tá vendo cadê que está certo aos furos cadê que estão certo aqui tá errado tá vendo ó então o que acontece eu tenho que chegar a esses furos um pouquinho pra cá assim ó então é que chegar aqui um pouquinho pra cá ó e pronto agora ele não certinho eu posso ver que está aqui e aí 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 Vou deixar essa trava... Uma reapertada aqui agora. Prontinho. É o automático. Tá aqui o automático dela. Eu não tenho esse automático aqui no estoque no momento. Eu vou providenciar pra terminar ela. Mas já tá aqui praticamente pronta essa partida, né? Só testar aqui agora. Vamos ver como é que ela tá. Prontinho. Prontinho. Tchau. E aí, pessoal, partida pronta, perfeita. Mais um teste. Perfeito. E aí, vou providenciar esse automático para colocar aqui, tá? E terminar essa partida então, mas vamos dizer que ela já está praticamente pronta. Bom, pessoal, já estou aqui com o automático, né? Vou montar aqui então, para a gente liberar essa partida, né? Está aqui o automático arrumadinho, né? Esse automático aqui é um automático recondicionado, tá? Não é novo, ó. Qualidade muito boa, né? Está vendo? Qualidade bem feita do automático aqui, ó. É o fornecedor aqui que eu tenho aqui perto aqui. Bom automático, hein? E aí, ó. E aí, ó. O que é que eu tenho aqui? E aí, ó. 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 Prontinho pessoal, agora é só testar a partida e liberar né, vamos cortar a partidinha, perfeito hein Bom pessoal, então tá aqui, mais uma partidinha pronta, partida do Viveco, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha passado alguma dica pra vocês tá Valeu e até o próximo vídeo hein, valeu pessoal